Tem um homem que não consegue parar de olhar as suas fotos e a gente vai falar quem é, inclusive com a letra inicial Então desde já vai respirando fundo, se concentra, porque essa mensagem é pra você Esse homem que não consegue parar de olhar as suas fotos, meu amigo e minha amiga Olha, me fala aqui sobre uma energia de proximidade com alguém da tua família E essa pessoa tá muito encantada por você, tá bom? Me fala aqui, é algo muito mais pra ser conquistado a longo prazo E que vem também, vai crescendo naturalmente, tá? Me fala sobre bem-estar e paciência na espera Vamos ver o que mais tem aqui a dizer desse homem que não para de olhar as suas fotos Eu vejo um zelo, um cuidado aqui coletivo, tá bom? Então, virtude e sabedoria, uma pessoa muito virtuosa, muito sábia E tem a espiritualidade maior atuando Não é apenas sobre ver as fotos, mas também sobre o interesse verdadeiro por você Você vai se surpreender O destino tem alguém pra entrar na sua vida, pra transformar, pra melhor aí, tá? No que diz respeito a relacionamentos Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido Temos um U, S, Z, A, D, P e F Temos um U, S, Z, A, D, P e F Temos um U, S, Z, A, D, P e F Temos um U, S, Z, A, D, P e F